A área e a capacidade tanto de rapidez de raciocínio como execução técnica de Arrascaeta e de Everton Ribeiro. Essa troca de passes de primeira e a movimentação do Pedro que faz com que o Flamengo saia na frente do placar. Essa é a característica desse time, né? Movimentação embaixo do toque de bola. Não só rápido, mas também de qualidade. De novo o Pedro numa cabeçada que teve um leve desvio no Valgoera. E aí o escorregão do Arrascaeta proporcionou o chute do Vera. O Corinthians fez um bom jogo. O Corinthians está organizado, está competindo. A diferença no placar até aqui é a capacidade individual que os jogadores do Flamengo têm. São jogadores que num lance desequilibram o jogo. Essa liberdade que teve, Luiz. Eu estava falando da liberdade do meio campo que o Flamengo teve no primeiro tempo. E foi quando saiu a jogada, né? Que terminou sendo anulada pelo impedimento. A gente está vendo o momento da linha sendo traçada ali do impedimento milimétrico no gol. marcado pelo Arrascaeta, né? E aí o último chute do Roger Guedes de canhotinha. A bola acabou desviando. Enfim, não sei se foi no Davi, se foi no Santos, mas o juiz viu o desvio. Olha.